O criminoso nada mais é aquele que entende que para obter renda e prazer, ele não está limitado às regras morais e às regras legais. Então, em vez de ter um trabalho legal, por exemplo, dirigir um carro, trabalhar numa fábrica, ser servidor público, ele entende que o trabalho dele é roubar um celular, traficar drogas ou fazer o contrabando de algum outro produto. Essa atividade propicia renda para ele. Desde o criminoso mais simples, aquele batedor de carteira, quanto o criminoso mais complexo, um grande chefe de uma organização criminosa destinada ao tráfico de drogas ou até um corrupto, ele sempre tem como objetivo principal a obtenção de renda. Renda e prazer, quer dizer, o próprio prazer da ação e da atividade. Renda e prazer Renda e prazer